Oração da Meia Noite O poder de nosso Deus E aquele que tomar e utilizar desta água O poder de Deus irá se manifestar Essa é a nossa fé Pois a Bíblia fala claramente Tudo o que pedir No nome do Senhor Jesus Cristo Ele fará Essa é a nossa fé Temos respaldo na Bíblia Para fazer essa ação de fé E o milagre acontecer E o maior respaldo É os testigos de fé De pessoas que testemunham Que deu água para o seu filho Que estava com dor de ouvido A garganta inflamada Sem conseguir dormir E depois que toma água O milagre acontece A dor é repreendida O mal é repreendido E a criança tem a noite abençoada Como também outros adultos Que testemunham de problemas De saúde, de opressão, de perturbação E depois da oração Depois que participa Dessa atitude de fé O mal é repreendido E essa pessoa é abençoada Em nome de Jesus Hoje não vai ser diferente Daqui a pouco Vamos estar orando forte Clamando ao nosso Deus Na certeza que vamos ouvir Dizemos de fé Mas antes Quero que você Abra sua Bíblia Se quiser acompanhar Em Hebreus Capítulo 11 É a mensagem Desta programação Em nome de Jesus Versículo 1 É muito forte Essa palavra Pois ela define O que é fé E antes de ler Preste bem atenção Vou dizer Você vê Alguns milagres Operados pelo Senhor Jesus Cristo As pessoas Manifestando a sua fé E o Senhor Operando o milagre A fé Ela tem um poder De fazer você Crer E acreditar Que assim Será feito Na sua vida Aí eu inicio dizendo O que a fé Tem lhe dito O que é que a sua fé Tem falado para você Veja que algumas pessoas Que foram até o Senhor Jesus O Senhor Jesus Diz para elas Seja feito Conforme você crer Conforme a sua fé Seja feita em sua vida Aqui em Hebreus Capítulo 11 O Senhor diz claramente Que a fé É a certeza Das coisas Que se espera A convicção De fatos Que você não vê Mas você Crer Então a sua fé Faz você ter A certeza A fé faz você ter A sua convicção Eu vou ser curado Eu vou ser liberto Eu vou ser abençoado Então pergunto a você Se está assistindo Essa programação O que a sua fé Tem lhe dito O que a sua fé Tem feito Você crer O que a sua fé Faz você acreditar Que você vai orar Junto comigo Nesta oração Da meia noite E o Senhor Jesus Cristo Vai colocar O seu poder Na água A sua fé Tem dito Isso a você A sua fé Tem dito Que você vai pedir Comigo na oração E Jesus Cristo Vai conceder A tua graça A tua bênção O que a sua fé Tem dito O que a sua fé Tem falado Para você Então você vê A mulher do fluxo de sangue A fé dela Dizia para ela Fazia ela crer Se eu tocar No Senhor Jesus Eu vou ser curada Jairo foi atrás Do Senhor Jesus Cristo Dizendo Vem Põe a tua mão Sobre a minha vida Sobre a minha filha Ela viverá Então a fé Daquele pai Dizia isso Se Jesus Cristo Tocar na minha filha Colocar a mão Volta a sua cabeça Ela vai viver Então você vai ver Muitos testemunhos De pessoas Que a fé Falava algo Para ela A fé dela Dizia algo Para ela E até o próprio Jesus Foi e disse Para os cegos Que clamaram Jesus filho Davi Tenha compaixão De mim E o Senhor Jesus Vai e pergunta Aqueles dois cegos Você crê Que eu posso Fazer isso Então a fé Daqueles dois cegos Disseram Fizeram Dizerem Sim Senhor E Jesus Vai e diz Seja feito Conforme a tua fé Conforme você Crer Então se a sua fé Diz Dentro de você Que você vai Orar comigo Agora meia noite E o Senhor Jesus Jesus Cristo Irá operar Vai arrancar Ansiedade Arrancar Todo o mal Da sua vida Será feito Será feito Na sua vida O que você crê Também Se você diz Que o seu problema Não tem jeito Não tem mais o que fazer Que você fez tudo E deu errado Então a sua fé Está calada Está em silêncio E o que O que Está falando para você É a incredulidade É o medo É a dúvida Então não vai ter milagre Não vai ter bênção Na sua vida Ora A fé É a certeza É o firme fundamento Das coisas Que você espera Hebreus 11 E a convicção De fatos Que você ainda Não está vendo Mas a sua fé Grita dentro de você Eu vou conseguir Eu vou vencer E esta fé Ela grita dentro de você Que você vai conseguir vencer Porque você conhece O Deus vivo Você conhece O Deus todo poderoso Porque é Ele Que irá fazer Não somos nós É o Senhor Criador dos céus e da terra Nas mãos de Ele Está a força e o poder Agindo o Senhor Quem pode impedir Então a nossa fé Diz o que Que eu vou orar agora Junto com você E o Senhor Jesus Cristo Vai ouvir a minha oração Vai colocar o seu poder Na água E vai abençoar a sua vida Que está aí Assistindo a essa programação Crendo Deixe a sua fé Dizer para você Que você vai alcançar O seu milagre Que a sua bênção Vai vir para as suas mãos Acredite Eu quero falar para você Que se encontra Desanimado Abatido Cabisbaixo Eu quero falar para você Que está aí agora Chorando desesperado Achando que não tem Mais solução Para o seu problema A sua fé Vai fazer você vencer E ela está dentro de você Basta você parar Ouvir a palavra de Deus E que ela vai acreditar Nesta palavra que você vai ouvir E vai mudar toda a sua vida A Bíblia diz A fé vem pelo ouvir Quando você ouve a palavra de Deus Ela entra dentro de você E ativa o crer Ativa o acreditar Ativa a sua fé E ela ativada Ela vai começar A acreditar Falar E acontecer o milagre Foi assim com a mulher Do fluxo de sangue Foi assim com o Jairo Foi assim com os cegos Eu podia citar vários Versículos Situações de milagres De pessoas Que acreditaram e creram E foram O apóstolo Paulo Mesmo está escrito Lá no livro de Atos Que as pessoas Iam até ele Arrancava Parte de suas vestes E levava E colocava Sobre o doente O doente era curado Porque aquelas pessoas Tinham o que dentro dela Qual era a fé Este homem Ele prega Jesus Ele tem um santo de Deus Na vida dele Ele não pode ir em minha casa Mas eu creio Que se eu pegar Uma parte De suas vestes O poder de Jesus Na vida dele Vai estar naquela veste E vai curar E vai libertar O meu parente A fé daquelas pessoas Fazer ele acreditar nisso E quando chegava lá Até pessoas Que estavam endemoniadas Quando colocava a veste Alguma parte Da roupa de Paulo O demônio saia A sua fé Diz o que para você? Que você Tem uma fé pequena Ela opera milagres O problema Não é a fé pequena O problema é você Deixar que a dúvida O medo Grite dentro de você Mais alto E sufoque a voz Da sua fé A minha fé Está aqui dentro de mim Dizendo Na hora da oração Jesus Cristo O Senhor Jesus Vai me ouvir E vai mudar a vida De todas as pessoas Que estão assistindo A programação comigo Então Deixe a sua fé Através dessa palavra Gritar dentro de você Gritar dentro de você Eu creio E o milagre vai acontecer Em nome do Senhor Jesus A sua fé Tem que estar gritando Dentro de você E dizendo bem alto O nome do Senhor Jesus Tem poder E todo aquele Que invocar este nome Será curado Salvo e liberto É essa fé É essa fé É ter um fundamento Sólido Que você vai alcançar O que você vai pedir Agora em oração E essa fé Grita Dizendo Vai acontecer Vai chegar O meu milagre A minha bênção Virá O meu Deus Vai me dar resposta O que eu estou pedindo Agora Vai acontecer Então você Que se encontra Desesperado Aflito Abatido Chorando Sem esperança Larga isso Joga fora Esse sentimento De derrota De fracasso E crê No que eu estou dizendo Você vai orar comigo Acreditando Que o Senhor Jesus Irá te responder E toda essa dor Todo esse sofrimento Vai ficar para trás Pela bênção Que Deus vai te dar O momento agora É você usar Sua fé comigo Na hora da oração Vamos orar Um momento a momento De oração Pegue seu copo Com água Sua garrafa E apresente comigo agora No nome de Jesus Deus Todo-Poderoso Eterno Pai A minha fé Me faz Estar aqui Orando Em o nome Do Senhor Jesus Cristo E invocando O Deus Vivo E o Deus Poderoso E este que ora comigo Ora Porque a sua fé Diz Eu creio Eu creio Que junto com o pastor Nesta programação Vamos clamar O Deus Todo-Poderoso E Ele vai ter misericórdia De nós E vai ouvir A nossa oração E colocar O poder dele Nesta água Senhor Jesus Coloca a função Nesta água Senhor Jesus Cristo Eu imploro Eu suplico Ouve a nossa oração Porque a nossa fé Nos faz gritar Que esta água Não é mais uma água Simples Mas contém A unção E tudo Deus vivo Para curar E libertar Eu abençoo esta água Em nome Do Senhor Jesus E aquele que está Com a dor de cabeça Horrível Aquele que está Com a opressão Horrível em sua mente Desespero Com a ansiedade Que tira o seu fôlego Jesus Quando Ele tomar Desta água Ele sinta Esse mal Sinar arrancado De sua vida A dor que você está sentindo Seja qual for o mal Que está alojado De sua vida Ao tomar Desta água Você vai sentir Um refrigério E o poder dele Destruindo Todo este mal Eu creio A minha fé Desiste E eu creio Que é isso Que irá acontecer Toma da água E sinta O poder de Deus A sua vida Operando O milagre Ao tomar Da água Respire bem profundo E sinta O Senhor Jesus Cristo Arrancando Todo o mal Com o seu poder Senhor Jesus A minha fé Me faz Crer Totalmente Plenamente Senhor Que o Senhor Está agora Agindo na vida De todos Que tomaram da água De todos Que estão orando Comigo Eu creio Em nome De Jesus Cristo Tem pessoas Agora Sentindo O teu poder Arrepios Calafrios Sentindo Meu Deus A parte Que está dolorida O refrigério O queimou O calor Destruindo Todo o mal Essa é a minha Essa é a minha fé Ciente Para o milagre Para o milagre Acontecer Para que ele veja Amanhã as portas Se abrirem Para que ele veja Amanhã Jesus Agir na sua vida Você Que está Um bom tempo Que não vê Um milagre Uma bênção Uma resposta De Deus Creia Creia comigo Em nome De Jesus E diga Que amanhã Você verá A mão de Deus Na sua vida Te abençoando Esta tem Sua fé Amanhã É o dia Da minha vitória Amanhã É o dia De resposta A bênção Que eu estava Esperando Todo o tempo Jesus Vai me dar Amanhã Creia Desta oração Que eu abençoe Em nome De Jesus Deixa a sua fé Gritar E para ela Gritar Você tem que Ouvir a palavra De Deus Porque você Adquire a fé Aí ela Começa A dizer A você Ela começa A falar Ela começa A fazer você Crer E aí O milagre Acontece Que Deus Te abençoe Grandemente Procure Ouvir a palavra De Deus Procure os tempos Da Igreja de Santo Jesus Cristo Procure pregações De fé E você vai ver A sua vida mudar Uma boa noite Seja Cristo a sempre